Fala galera, Jusso Bizer na área, trazendo aí mais uma videoaula. Na videoaula de hoje eu vou estar ensinando para vocês a como remover essa mensagem ao abrir um programa ou um aplicativo do Windows. Tudo feliz para abrir e antes que o programa abra, o Windows vai te mostrar essa mensagem de segurança, essa mensagem chata para Dedeu, deseja permitir que este aplicativo faça alterações no seu dispositivo. Então para estar removendo isso é bem fácil. Vem aqui no logo do Windows, botão direito em cima, então vem em painel de controle, o seu provavelmente vai estar assim, se você não chegou no painel de controle ainda, vem aqui em cima em exibir por, na barra categoria, dá um clique sobre ela e clique no ícone, ícones pequenos. Ao habilitar isso, vem em conta de usuário, logo depois alterar configurações de controle de usuário, de conta do usuário. Feito isso, tem essa barrinha aqui, você vai dar um clique em segurar e arrastar até embaixo. Mais uma vez, dê um clique em ok, você vai confirmar, clicando em sim. Feito isso, prontinho, pode abrir o programa aí normalmente, que não mais vai aparecer essa mensagem chata para danar. Então é isso aí galera, espero que tenha gostado, se gostou deixa o like, caso queira, inscreva-se no nosso canal aí do YouTube, beleza? Valeu! E aí E aí Obrigado.